Falando de Futsal, o time do Sub-20 do São José Futsal estreou no Talentos LNF, que é a primeira edição aí da Liga Nacional Sub-20 da competição. O São José foi até Blumenau para enfrentar os donos da casa, o Blumenau, e venceram de virada por 2x1. Vamos ver os gols? Matheus, coloca pra gente aí em tela cheia os gols do Futsal. Olha só, a primeira bobagem da equipe do São José, quem abriu o placar, foi a equipe do Blumenau. O Pesce acabou fazendo 1x0 para a equipe do Blumenau, quando restavam 6x29 para terminar o primeiro tempo, o Pesce colocou lá dentro. Sete segundos depois, tiro livre e direto, você está vendo a comemoração aí do pessoal do Blumenau. Sete segundos depois, aos 6x22 para acabar o primeiro tempo, o Matheusinho colocou lá dentro, empatando o jogo 1x1. Já no segundo tempo, restando 7x19, você vai ver aí, lançamento do goleiro, aí teve uma troca de passes entre o Paulinho e o Renan. Paulinho e o Renan colocou lá dentro, 2x1 para a equipe do São José, na estreia aí do Talentos LNF. São José começando com o pé direito nesse campeonato, que é o sub-20 da Liga Nacional de Futsal. Começou bem o São José, Bruno. Importante vitória, a gente falava aqui que o time do São José é um time forte. Você falou até que seria favorito, né? Mas, importante vitória, essa rapaziada do São José, que já conseguiu atar São Paulo contra o Corinthians, vencendo numa partida difícil, foi e fez a lição fora de casa. Agora, pensar nas próximas rodadas. Vale lembrar, então, que nessa Talentos LNF, os 24 times participantes da Liga Nacional, que são os mesmos nessa competição, foram divididos em 6 grupos, com 4 times cada. E o São José está no grupo E, ao lado do Blumenau, o Minas e o Pato. Aliás, o Minas e o Pato se enfrentaram ontem em Francisco Beltrão, no Paraná. E a equipe de Francisco Beltrão venceu por 5x3 a equipe do Minas. O Minas, que é o próximo adversário do São José, Bruno. É, um adversário complicado, mas o São José, como a gente vem falando, é um bom time também. É um, pode ser um dos favoritos aí, a brigar pelo título. Vamos torcer por uma vitória. Próxima terça-feira, jogo lá na Arena Uni BH. É o próximo jogo do São José Sub-20, dentro desse campeonato Talentos LNF.